Carrogar, carrogar, não para de cavalgar Não para de cavalgar, cavalgar final Não para de cavalgar E não para de cavalgar, carrogar, cavalgar Não para de cavalgar Hoje eu tô na prima mutileta Em braços é uma colorida Pode, pode levar a noite Pode, pode, pega na piscar Pode, pode, a noite Pode, 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 se dá Pode, 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 se dá Vempira, vem, vem, vem Vempira é aquela Que você começa Carrogar, carrogar, carrogar Carrogar, carrogar E vai começar a tomar 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Empreguiçosa, sanitária. Viu? Melhor feijão de Pernambueste. Melhor pedão cortó. Melhor comida caseira de Pernambueste. Vai aparecer na doura direitinho. Segura. Eu vou mudar aqui. Segura, segura. Mudou, mudou. E joga, joga. Olha o tronco, tronco, tronco. Tronco, tronco, tudo bem? Já dá pra cima? Tudo ok por aí, gente? E aí, Lugarbito, porra! Fala aí! Esquerda! Tireira! Segura! Três! Dois! 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 Tireira! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Já aquecemos Vamos dançar agora Lembrando que é a segunda ala de sumir que tem música nova com a gente Então pessoal se prepara aí Que tem música nova Ok Vamos assim Tchau 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 lá na perna da frente, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Qual que é o objetivo? Ir para frente e ir para trás, certo? E aí, quando eu chego na frente, eu desço com o quadril, quando eu chego na frente, eu desço também. E nessa transição é que eu subo. Então, eu subo, desço, subo, desço. Vamos fazer com a outra perna. Vou voltar à música, mas foi só esse passo mesmo, para ela ficar dinâmica. Então, pisa a perna esquerda agora à frente, na diagonal, a perna capenga. E aí, vai pensar, eu estou aqui no fundo, eu vou para frente, descendo, vou voltar agora para trás, subindo, subo e desço, subo e desço, subo, desço, subo, desço. Frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E aí, tem a mãozinha aqui, e isso é detalhe. Essa mãozinha é detalhe, valeu? Fique perto de vocês. Precisava passar isso, para isso ficar com inconsciência. Ok? Dona Tamires já pegou essa toda, não foi, Dona Tamires? Essa Tamires me rola, já caminhou. Hoje deve estar morta aí, irmão. Estou ligado. Começa para que eu fique assim, viu? Prepara. Para aí! Para aí! Para aí, nena. Oi! Dime que come pa' estar tan buena. Chilo! Oh, por Dios. De la cabeça me te me quita, se esta torquita, se esta calor. Vamos a pegarlo, ponte a mí, a mí. Me gusta de aquí a Japón. Pum, 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 pum. Ya te monta o en el avión. Pum, 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 pum. Así me late el corazón. Pum, 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 pum. Me gusta de aquí a Japón. Pum, 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 pum. A mí no me gusta más, como me hago la navidad. Tú me dices más, pa' donde no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. La te monta o en el avión. Pum, 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 pum. Así me late el corazón. Pum, 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 pum. Me gusta de aquí a Japón. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Assim me late o coração Pum, 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 pum Me gusta ver que é abacão Pum, 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 pum Así vamos na rumba Bailamos 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 na rumba Pum, pum, pum Musica Pum, pum Bailamos na rumba Bailamos na rumba Bailamos na rumba Ainda vem na rumba Lembrando que essa é a primeira aula é de ritmos A aula iniciante Daqui a pouco começa a de sumir o game fish Valeu? Segura a onda aí Não enrola o que também Sou ligado também O que dizem na rua sobre mim E não te vou negar Estamos claro, já Não te vou negar Não te vou negar Estamos claro, já Estamos claro, já Estamos claro Só deixa que eu te agarre, baby Besos e no meu jovem Pra calmar a tela Mame no cadera pra pesar Como vi no levado Boa calma no mamã Ba 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 Bácate, bácate Como ela no espera Sim, para, sim, para Gana de comerte Agora sou mais forte Quero tenerte Não te vou negar Estamos claro, já No venia Amém. 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 Peço perdão. Foi essa semana passada e essa foi um pouco conturbada aí com a volta da academia, mas acho que já consegui já me organizar por hora, certo? E adaptar as aulas da academia. Vai dar tudo certo. Ok? Paciência. Então, vamos assim. Vamos animar. Amém. 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 Tchau. 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 Vamos tentar dança. Vamos assim. Tchau. 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 Boa��요. Poe. Por favor. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DO SÉ O sketch A CIDADE NO BRASIL VAMOS ASSIM VAMOS COMEÇAR A PEGAR scientific Você acha que o corpo pura CADÊ ein biquinho Pronto Vamos começar assim meu povo Pronto Obrigada! Ficou na cabeça aqui, ó Raul 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 13, 14, 16, 17, 20, 21 24, 17, 21, 22, 23 E os boletos insistem enxergar, a luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço, eu vou rolar Se eu virar crago, eu vou fumar se seu coração de pedra nem quer ver dar tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar se seu coração de gelo entomar Com cachaça, se eu virar crago, eu vou fumar se seu coração de pedra nem quer ver dar tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar se seu coração de gelo entomar com cachaça Se o vício não mata, saudade mata Se eu virar crago, eu vou pegar se seu coração de gelo entomar Se eu virar crago, eu vou fumar se seu coração de pedra nem quer ver dar tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar se seu coração de gelo entomar com cachaça Se eu virar crago, eu vou fumar se seu coração de gelo entomar com cachaça Se o vício não mata, saudade mata Um, dois, três, quatro Até aí está fácil, gente Tudo tranquilo, muito fácil, né? Lembrando que esse movimento aqui Foca aqui nas pernas e na cintura Eu puxo, eu puxo Quando eu digo puxo, encaixando aqui o quadril Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Certo? Então pensem em Jogar aqui Empurrar essa pélvica, esse quadril Pela frente Sem ciclo Tranquilo? Vamos dançar até aí? Só até aí Pessoal reclamou da música nova da semana passada Eu quero só ver Dessa música que vocês vão reclamar também Pelo amor de Deus Mas se reclamar de não jeito Relaxa Está tudo certo na Bahia Vamos começar assim, ó Perna direita Para a esquerda Tudo bem? Tudo bem? Prepara! Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa Ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Pois eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, tá rebola Vem, tá rebola Vem, tá rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, tá rebola Vem, tá rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Vem, tá rebola 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 Me empolguei Me empolguei Nessa é muito mais Porque esse também Mas mais fácil Então São dois movimentos só, gente Dois Empurra Virou Dois Empurra Virou Lembrando que esse braço é complemento Se não quiser, não se sentiu segura, confortável, esquece o braço, ó, um, e joga pela frente, dois, e joga pela frente, vem, ó, rebolando, e um, joga pela frente, dois, joga pela frente, dá um, e agora eu parei de ensinar, ó, chama, deslizando aqui, ó, deslizou, e vem aqui, ó, rebola pra frente, duas, rebola aí no braço, troco pra frente, troco pra trás, e volta, um, 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 mesmo movimento, ó, encaixa, 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 ó, ok? E aí vem, mesma coisa aqui, ó, rebola duas na frente, rebola duas na trás, e vem, e vem, e vem, e vem. Tudo bem? Tudo certinho tem aí? E aí tem uma batidazinha, pode ser um detalhe, ó, só isso, direita, esquerda, direita, esquerda, e joga, tem um ondinho aqui, certo? Vamos lá, até aí, eu quero só ver se esse pessoal vai ter coragem de reclamar hoje, quero só ver, Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver, fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar, Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve, nega, e não para, Eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava, Vem, pra derbola, vem, pra derbola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta, Vem, pra derbola, vem, pra derbola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta, Garotinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer, você apaixina, Garotinha, só você, perca o coração, vem, dá atenção, devagar, Garotinha, só você, sabe rebolar, fazer qualquer, você apaixina, Garotinha, só você, perca o coração, vem, dá atenção, devagar, Garotinha, só você, perca o coração, vem, dáCUja, Vem, pra derbola, vou te moar, Vem, pra derbola, vou te amar, Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver, fica mais de novo aqui, Não precisa dormir, ficar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, tá no meu tesão Se pode negar e não parar Vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Tá devolando, tá devolando Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, então rebola, vem, então rebola Vou te machucar daquele jeito que tem tão Garotinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer, se apaixonar Garotinha, só você Vem no coração, vem e dá atenção Me bancar, garotinha, só você Sabe rebolar, fazer qualquer, se apaixonar Garotinha, só você Vem no coração, vem e dá atenção devagar Garotinha, só você E aí? Essa eu acho que não tem conta Agora eu acho que vocês não vão chorar não Dizendo que é difícil Pra mim eles falaram que é uma dúvida da coreografia Já sei o que é, e não é dúvida Se for isso aqui, se começa E se avolta Deve ser isso É seu professor, seu professor que está esquecendo E ele não decide, porque ele está dançando para a esquerda Aí às vezes ele esquece, está dançando para a esquerda E ele mete o passo para a direita Mas eu vou lhe mandar o certo, pra você não ver dúvida Porque toda vez que você fizer o errado, você já sabe já Eu já estou ligado direto Vou lhe mandar, vou lhe receber no privado Eu espero gente, que essa não tenha sido difícil Com essa música que eu propus hoje, não é minha É da B2B Brasil Então os caras aqui de Salvador, os brother Inclusive um dos, já foi até lá na aula do ano mental comigo já É, um aulão de ano novo Vitor Valeu? Vou levar direto agora Para a gente ganhar tempo Certo? Vou mandar o passo a passo dessa música sem música Para vocês irem se adaptando A sequência de passos pelo WhatsApp Assim que acabar a aula, eu mando Valeu? Para não ter desculpa Vamos lá Cadê? 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 Vou começar logo pelas que vocês reclamaram Gente, cadê a moça de coquinha? Aqui Pronto, achei Fale é não Vamos dar prara Vamos dar um abraço. 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 Toda a festa é a batida, a sua pele viva Que se explica a diferença Bem legal! Que é! Que é! Lembrando que esse refrão é o peixe d'áutico no meu peixe Ok? E que quiserem as músicas mais fáceis Me digam! Ok? Conhecendo também Eu acho que ninguém mais ficou confortável do grupo Pra... Com a música nova que eu fiz, por exemplo A de Flavia Leite Ok? Mas, normal Cada um você tem Ok? Com as suas particularidades Só me dê o feedback Que aí eu vou moldando As fotografias que eu faço E as que eu trago para os colegas De acordo com o gosto de vocês Valeu? Lembrando que sábado é o mesmo horário Certo? Nove horas Então vamos nessa Mas... Daqui a pouco eu boto ali Claudinha Vou deixar a polícia Não quer para não desmotivar vocês É... É... Ô... É algum pedido? Deixa eu ver se é algum pedido aqui Algum pedido? Vixe, a bateria tá... Oi Ingrid Me dá o... O... Carregador do notebook, gente É... Nada Você pode pegar e nada Quase eu deixo, gente O notebook descarregar Durante a aula, meu Deus É... A... O... Essa é a preso E eu deixo só com gente Eu deixo só com gente É... O... O... Ou... 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 Obrigado.